Um duelo de titãs pela Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo enfrentaram quatro vezes, duas vezes em semifinal e outras nas quartas de final. Depois de 24 anos, o destino os reunirá em um novo mata-mata. Raio-X, quatro confrontas entre Flamengo e Palmeiras. A primeira aconteceu na semifinal de 1997, Flamengo 2, Palmeiras 0, Palmeiras 0, Flamengo 1. Flamengo ganhando os 2 a 0 sem sofrer gol, Flamengo classificado para a grande final da Copa do Brasil de 1997. Já as quartas de final de 1999, foi o segundo confronto, o terceiro. Flamengo 2, Palmeiras 1, Palmeiras 4, Palmeiras 4, Flamengo 2. Isso foi o que se confronto das quartas de final da Copa do Brasil de 1999.